Salve rapaziada, seja bem vindo aqui a mais um videozinho no meu canal aqui de Call of Duty, estamos aqui hoje para mostrar nossas habilidades de noob aqui no Call of Duty, porque vocês sabem que eu sou pro-prey né, só que eu sou pro-prey ao contrário, não vou jogar Maxis a racista não, sai pra lá. Os caras me chamaram de macaco, me chamaram também. É isso aí gente, a gente joga com todo tipo de maluco, é uma palhaçada isso aí, falta de respeito, cidadão paga imposto. Hum, já se viu um trem dele. Vambora Superchan. Isso aí eu acho que eu matei legal. Tchurugurá tchurú, tchurugurá tchurú, tchurugurá tchurú, tchurugurá tchururú, tchurugurá tchururú, tchurugurá tchururú. Eu não queria jogar com eles também? Eu também não queria não, tchurugurá tchurú, tchururú, tchurú, tchurú, tchurú. Achei a gente todo tipo nesse jogo, não? O cara chamaram nós de macaco. Chamou de pé. Chamou mesmo. Chamou, meu. Que macaco. Não pediu nada, mano. Bem que vai poder reportar eles pra eles tomar ban. Ô, como pode ser assim né mano? Cê é louco. Seus macacos. Quê que vai pegar? Confiram seus equipamentos viagos. Iremos em breve. Os cara chamaram de macaco, mano. E aí, rapaziada? Beleza. Ai, caralho. Mata não, mano. Você é louco? Pra que matar? Vamos, todo mundo se amiga aqui no game. Obrigado, porque aqui no resurgir aqui não tem que tirar de possibilidade, não. Amizade, mano. Porra. Os caras chamam nós de matar. Fica nesse negócio de ficar matando, matando os amiguinhos. Pode matar os amiguinhos. Límicos descendo na área. De olho no céu. Por que eu não consegui escutar? Derrubei um. E aí, rapaziada? Aquecimento. Aguarde mobilização pra zona de combate. Inimigo descendo na A.O. E aí, gente? Olá, Cifador. Olá, Marcos. Tudo bom? Olha. Olha, você não me ama. Então não me... Não fiquei fazendo o que, hein? Puta que pariu. Puta que difícil, né, mano? Ela é a BR, cara. Ela é a BR, hein? Você acredita que eu não acabou de vir uma partida, eu tava cheio de racista, mano? O cara chama de macaco. O cara chama de macaco, velho. Seu time poder remobilizar, eliminar alvos pra trazer eles mais rápido. Certo, soldado? Vai, mano. Você vai pular onde? Nós tá com só pra que os tios tem de jogar. É. Sim. Mas nós é pro player. Só nós não quer falar. Olha aí. Mas é segredo, sabe? Ninguém pode saber. Verdade. Foi. A gente é pro player de morrer mesmo, sabe? A gente morre mais pra ele que morre. É verdade. É verdade. A gente morre mais qualquer um aqui. Isso daí é verdade. Vant inimigo ativo. Aí, ó. Já soltaram o Vant aí, ó. Acho que um trabe aqui. É, mano. Já pegaram o Vant, mano. Tá agraçado. Não tem falta de respeito com o cidadão brasileiro. Vant aliado na área. Aí, aí. Não. Cadê os caras, mano? Tão correndo a gente? É, nós é pro player. Só porque nós falou que é pro player. Mano, pô. Esses caras são todos peidados, mano. Vant inimigo no ar. Ah, faltaram o bugulinho aí, ó. Ai, caralho. Pô, foi doido. Tão tirando em mim aqui, mano. Só porque eu sou branco. Só que sou branco da metade branca e preto. Tá ruchando eu sair, ó. Burmi? Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos. Ih, rapaz. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem um cara ali. Ataque de morteiro a caminho da marcação. Matei um. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Melhorinha de campo, eu vou aqui. Caralho, menor. O cara deitou no chão. Palhaçada, hein. Tem um cara aqui na frente. Tem um cara a 15 metros aqui na frente. Ele tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Lá no último andar. Tem cara novo no último andar. Acabei de morrer pra ele. Caralho. Te matou. Você viu, mano? Você botou na porrada. Não, eu matei ele. Máscara de gás marcada. Tua equipe tá dentro da zona segura. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tá em cima aí. Tá. Ativa. Tá, tem dois. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Falei, né? Caralho. Tá procurando ele. Tá embaixo. Tá embaixo na portinha aí. O Marcos me matou. Eu acho. Eu acho. Nossa, velho. Eu sou muito noob, velho. Tá maluco. Aí o cara caiu. Ele nobrário. Indo pra lá. Tô vendo. Um aqui. Ah, tomei. O objetivo primário concluído. Você é louco, mano. Marquei o cara aí. Nossa, eu levei. Eu levei. Não, eu levei um. Eu levei ele. Só que tinha dois. Você tá maluco. Não fala outro descendo. Não, outro descendo, outro descendo. Outro descendo. Tá no Marcos. Oxi. Eu vou voltar lá. Eu vou pegar minhas coisas de volta. É lógico. Eles vão voltar também, tá? Só tô avisando. Pra pegar as plaquetas deles. Tem coisa boa aqui. Máscara de gás marcada. Eles me acertaram. Cadê? Já tô aqui já. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Eu vi. Caralho, velho. Essa arma atira muito ruim. É um tiro por vez, mano. É louco. Um tiro por vez. É o doce já segurado pra metralhar. O que que é que tem, mano? Que porra muito ruim. Caralho. Venceu. Vou dar uma respirada aqui. Matar nenhum é foda, né, mano? Ai, caralho. Tem gente acima do telhado aí, mano. Acima do telhado aí. Ah, não tem arma, mano. Não tem bala. Essas bosta. Tem cara que não se vai nadar. Tem. No telhado aqui também. No telhado aqui também. Cadão? Certeza? Cadão? Aqui em cima. Tá escutando os caras falar? Não. Os... É... O nosso equipe tô. Lá, ó. Ai. O inimigo chegando. Ai, caralho. Ah, não, cara. Como assim? Não, cara. Ataque do porteiro inimigo. A caminho. Superchoque, se quiser vir me salvar, mano. Não, tô na troca aqui. Ah, ganho que ela me ensina. Preciso me curar. Vindo pra lá. O cara tá cercando ali, mano. Isso é louco. Eu acho que o cara que vai morrer aqui. Você tá perdendo terreno. Caralho, você tá trocando com um time top, hein? Eu tô olhando em cima também, tá ligado? É maluco. Tem cara aí. Tem dois. Vou tentar chegar por trás. O que é isso? Movimento inimigo. Olha isso, cara. Vou meter o pé daqui. Ave Maria. Olha o cara ali. Olha o que é isso. Distraia os dados que conseguir. O tempo tá passando. Matei um. Nossa, eu tô amassando essa pastilha, cara. Vante inimigo no ar. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Nossa, eu levei um... Ô, velho. Eu levei bastante essa pastilha, hein? Ai, caralho. Puta que pariu. Como que eu tomo o tiro assim? Marca o cara. Marca o cara. Não consigo ver, mano. Eu não vi de onde tomei o tiro. O cara do time tá falando alguma coisa? Tá. Tá? Tá, falando. Continua com a gente. Atira neles. Não em mim. Assusta. Caralho, menor. Atenção, atenção. Meu bumbum até doeu. Ai, caralho. Tira de novo. Não, cara. Cuidado. Esquece isso. Merda inimigos. Deixa pra lá. Esquece isso. Indo pra lá. Não me tiro. Indo pra lá. Você vai ficar bem. Ai, obrigado. Ufa, cara. Obrigado por me salvar, hein, cara. Puta que pariu. Ele vai voltar, tá? Só pra avisar. Ó, mano. Eu não tô escutando esse cara. Por quê? É porque só o pro-play ouve os caras. Ó, falando sério. Vai, o cara tá vindo aí, ó. O cara tá vindo aí, ó. Marca ele. Nós estamos aqui, mano. Ele vai vir aqui. Eu sei que vai. Limpagem aqui. Cássio aproximando. Vant R hostil no ar. Vai pra zona segura agora. Tá aqui, tá aqui. Soldado inimigo chegando. Gássio. Gássio. Bora pra cima. Vão pra cima. Ah, já tô aqui embaixo. Ítalo de Deus. Tem cara pra caramba aqui. Tem. Eles vão ter que vir, pô. Pô, finalizou, cara. Fica ligado aí. Se esconde, ceifador. Por favor, cara. Eu fiz coisa. Eu não quero morrer. Ah, não volto mais não. Ah, já era. Ah, cara. Não volto mais não. 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 Esquece isso. Vai, vai, vai. Levanta, levanta. Levanta. Boa, 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 cara. Ai, puta de pariu. Aparecemos. Nossa, velho. Nós é foda, hein, meu irmão. Ele não levou essa. Mas a gente volta pra acabar com isso. Nós é foda. Vamos de novo. Nossa, mas tem muita gente, mano. Todo dia vocês vêm aqui no canal de noite que vai ter videozinho de Call of Duty no canal. Pegou a visão? Dê seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte um... 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 Um Cude. Um Call of Dutyzinho. Fechou? Deixe seu like. É nóis. Valeu, falou e fui. Fui.